Na segunda-feira de feriado de carnaval, a movimentação no centro de Araguaína, principalmente no centro comercial, é assim, ainda tímida. Algumas lojas persistem em manter suas portas abertas, desobedecendo a determinação da Associação Comercial e Industrial de Araguaína, a SEARA, de que todo o comércio, por causa do feriado de carnaval, deve permanecer de portas fechadas. Também algumas farmácias, e algumas têm autorização, principalmente porque se trata de farmácia, também estão abertas. Agora, os bancos, apenas os caixas eletrônicos estão funcionando, quer dizer, parcialmente, porque em alguns caixas eletrônicos, o saque não está acontecendo. E aí, reclamação. Faz praticamente humilhado, né? Porque você vem para resolver um negócio, para beber uma, cadê o dinheiro? Carnaval sem dinheiro. Carnaval sem dinheiro. Com dinheiro, né? Com dinheiro, mas sem estar no bolso. Toda vez é assim, é direto, é com frequência, está desse jeito, e ninguém toma providência. Se o dinheiro está lá na agência, você não pode tirar? Não posso tirar, é. O banco é uma instituição capitalista, não deixa escapar nada, tudo é cobrado. E ainda dá um serviço de má qualidade desse jeito, que todos os meses, início de mês, o cliente, entendeu, é lesado por esse serviço de má qualidade. Não repõe dinheiro, não deixa caixa, caixa fora do ar, sem dinheiro, é o povo andando na cidade toda. Eu mesmo já encontrei aqui, agora, quatro amigos, no mesmo local, já fomos na 3 de maio. O que o senhor diria para as autoridades que estão vendo tudo isso e não fazem nada? Não, tem que cobrar, tem que impor, tem que impor. O que está acontecendo hoje no nosso país é que as instituições de direito não estão sendo respeitadas. Vem o Ministério Público, vem o cliente, vem a imprensa, todo mundo e a coisa continua do mesmo jeito. Isso aí é uma falta de respeito, grande, pelo consumidor, grande. Em algumas agências, a reclamação é porque o ar não funciona. Teve gente que nem imaginava que hoje era feriado, por incrível que pareça, e acabou perdendo a viagem. A gente sai suado, não tem central de ar, não tem atendimento, não tem dinheiro. Só não tem o ar condicionado, está desligado, está calor. Está desligado o ar condicionado. Tem muita goteira lá no telhado. Meu Deus. Com essa chuva, hein? A chuva está boa, graças a Deus. E aí, lá, a goteira está aumentando, né? Dona Luísa, o que a senhora vem fazer aqui hoje no banco? Meu irmão, eu vim resolver um negócio com o cartão. E a senhora achava que o banco estava funcionando? Achava, mas não estava. Achava, aí eu vim para ter certeza. E agora, só depois do carnaval? Pois é, ficar até quinta-feira. Quinta-feira, porque quarta-feira não. Quarta-feira, não, quarta-feira vai ficar aberto, vai não? Quarta-feira não, é quarta-feira de cinza. Parfé de cinza, pois é, até quinta-feira, sem resolver negócio no banco. Imagens de Francisco de Assis e Daniel Evangelista para o Canal do Povo. Imagens de Francisco de Assis e Daniel Evangelista para o Canal do Povo.